Quer dizer então que a Samsung quer não só uma câmera embaixo da tela, mas também que se move? Tá em um canto, depois tá em outro? Isso aí tá ficando interessante, hein? Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo que tá começando. A gente vai falar dessa possibilidade da Samsung, também sobre o Facebook e as eleições. Maracutaia de aplicativos desinstalados e outros destaques. Já sabe, né? Fica ligado que é hora de ficar atualizado. O Facebook detalhou ações que tomou contra a desinformação durante esse período eleitoral no Brasil. Uma postagem no blog oficial da rede social afirma que foram removidos perfis impostores de candidatos e também conteúdos que poderiam ter enganado os eleitores com informações incorretas. Por exemplo, fotos adulteradas de candidatos à presidência com números trocados e imagens sugerindo o dia errado da eleição. A postagem fala de algumas ações pontuais também a saber. Em julho foi removida uma rede de 196 páginas e 87 contas no Brasil que faziam parte de uma atividade coordenada de contas falsas para esconder das pessoas a natureza e a origem do conteúdo. Em agosto foi eliminada uma rede identificada como PCSD com 74 grupos e 57 contas e 5 páginas que violaram políticas de autenticidade e spam. Em setembro foram removidas 11 páginas e 42 contas associadas à empresa brasileira de marketing follow, pois o grupo recrutava e pagava pessoas para distribuir conteúdo político que simulava ser orgânico, mas enganava as pessoas sobre a origem dele ou permitia outras violações de políticas da rede. Já nesse mês de outubro foram removidas 68 páginas e 43 contas associadas ao grupo brasileiro chamado Raposo Fernandes Associados, RFA, por violar políticas de autenticidade e spam. O grupo criou páginas com contas falsas ou múltiplas contas com os mesmos nomes, então usavam essas páginas para publicar uma grande quantidade de artigos com o objetivo de direcionar as pessoas para os seus sites fora do Facebook com grande quantidade de anúncio e pouco conteúdo. Todos esses dados são da postagem no blog oficial do Facebook. A rede também destaca parcerias com as agências Lupa, Aos Fatos e France Press, além de apoios financeiros ao Comprova, um programa de checagem de fatos que reúne jornalistas de 24 organizações de mídia no Brasil para verificar fatos durante a campanha eleitoral, e também aos programas Vasa Falciani, Fátima e Lupe, que ajudam as pessoas a identificar fontes confiáveis de informação. Em outras notícias sobre o Facebook, a turma do Mark Zuckerberg está com mais recursos para músicas. Então agora, por exemplo, dá para pesquisar uma canção, escolher aquele trecho bacana que você quer, e adicionar um sticker com o nome do artista e da música em um Stories. Isso já era possível no Instagram há alguns meses. Novidade também no Lip Sync Live, sabe, para fingir que está lá cantando uma música, é que agora os criadores e artistas podem usar o Lip Sync Live em suas páginas com letras que aparecem na tela. O Facebook também vai deixar você escolher músicas lá em uma nova sessão de um perfil. É um jeito de mostrar que tipo de som você está curtindo no momento, com a opção de levar os visitantes para a página de um artista no Facebook a partir disso. Uma reportagem da Bloomberg acusa empresas de fazerem maracutaias para que aplicativos saibam quando são desinstalados de um smartphone e aí usar anúncios para fazer o usuário instalar o app novamente. Isso vem acontecendo tanto no Android quanto no iOS, segundo a reportagem. Então o que acontece? Empresas são acusadas de oferecer rastreadores de desinstalação para desenvolvedores saberem quando um usuário removeu um app rastreado. Esse sistema manda uma notificação silenciosa, não é uma notificação que aparece. Se não tiver uma resposta de conexão para essa notificação, significa que o app não está mais instalado. Então as desenvolvedoras usam isso para criar estratégias de anúncios para tentar seduzir novamente esses consumidores. Os grupos envolvidos foram questionados e dizem que a prática é utilizada para avaliar informações sobre mudanças e atualizações de aplicativos. Apple e Google ainda não se manifestaram a respeito do assunto. Vamos aproveitar então e fazer a nossa enquete de hoje? O que você achou dessa prática? Você curtiu? Quer dizer, você acha que é válido para as empresas ou já é abuso, aí é coisa feia? Use esse cartão aqui para responder resultados no vídeo de amanhã. Deu ruim para a Samsung e para a Apple na Itália. As duas foram multadas por obsolescência programada. É aquela prática sacana de deliberadamente limitar a vida útil de um produto. Uma investigação teve início do começo desse ano e concluiu que as duas empresas forçam usuários a trocarem aparelhos antigos por modelos mais recentes com base em atualizações de software que resultaram em graves disfunções e reduziram de maneira significativa seu desempenho. Acelerando assim, a sua substituição foi a conclusão das autoridades italianas. Foram citados especificamente os aparelhos Galaxy Note 4 e o iPhone 6. A Apple foi multada em 10 milhões de euros, enquanto que a multa da Samsung é de 5 milhões de euros. Bom, ao mesmo tempo em que a Samsung foi multada, foi condenada a pagar essa multa, né? Ela apresentou hoje os novos Galaxy A6s e A9s, mas o que chamou a atenção mesmo nesse evento foi um teaser, uma amostra do Galaxy A8s. O Twitter Ice Universe, sempre adiantando novidades, publicou fotos que mostram esse smartphone com tela totalmente sem bordas e sem entalhe. O que tem é um tipo de buraco no lugar da câmera de selfie. E esse buraco parece ser móvel, uma hora ele está num canto, outra hora ele está em outro. Como tem essa outra imagem do evento, que não mostra esse buraco, dá pra acreditar que esse smart seria aquele primeiro com câmera de baixo da tela, como a gente já comentou que a Samsung planeja lançar. Só que ainda não tem uma previsão exata de quando o Galaxy A8s vai ser anunciado oficialmente. Parece ser interessante essa ideia, né? Imagina, a câmera uma hora aqui, outra hora aqui. Bacana, vamos ver se vai ser real. Resultado da enquete do último Hoje no Tecmundo. A gente perguntou se você gostou da iniciativa da Motorola de oferecer kits de consertos para seus aparelhos, para o próprio usuário consertar coisas como a tela ou trocar uma bateria. Então vamos ver os resultados nesse momento. 96% das pessoas que responderam disseram sim, curtiram. 3% disseram não, ou seja, é quase unânime que a galera curtiu muito essa ideia. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 24 de outubro de 2003, o jato supersônico Concorde fez o seu último voo comercial. O Concorde é um marco na história da aviação, pelo design, pela velocidade, pela possibilidade de voar tão alto, mas tão alto, que era possível observar a curvatura da Terra. Curvatura, curvatura... Bom, mas ele ficou marcado por um acidente em julho de 2000 e questões sobre a segurança dele. A justificativa oficial para não usar mais o Concorde na aviação comercial foi o custo alto de operação, mas a segurança também pegou um pouco. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, quando não tem um feriado ou uma ocasião especial que a gente avisa. Lembrando que hoje é quarta-feira, então deixa uma pergunta, uma dúvida para a gente nos comentários, que a gente vai escolher algumas para responder no vídeo de amanhã. Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. Até a próxima! Tchau, tchau!